Vamos para a previsão do tempo? Bora, agora. Então tá bom, né? Você sabe que a previsão do tempo é com a nossa querida Kelly Martins? Sim, sempre. Então, meu diretor, roda a vinheta. A segunda-feira será de predomínio de sol em quase todas as áreas de Mato Grosso do Sul. Na região sul, o céu deve ficar parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. Diferente, viu, aqui na região leste. O tempo segue firme e sem previsão de chover. A chuvinha de domingo elevou a umidade relativa do ar, que agora está entre 42% e 40% aqui em Três Agoas, nesta segunda-feira. Foi pouquinha chuva, viu? O volume aí de 0,7 milímetros e alguns pontos da cidade um pouquinho mais fortes, outros não caiu nenhuma gota do céu, mas por aqui também não houve nenhum tipo de vendaval, nenhum tipo de registro mais problemático em alguns bairros, como em outras cidades de Mato Grosso do Sul, onde o vento chegou a 70 km por hora. Hoje, aqui em Três Agoas, a mínima foi de 22 graus na cidade e o calorão já prevalece por aqui, viu? Ao longo do dia poderá chegar a 36 graus. E para terça-feira, mais calor na nossa região. Vamos ver como é que fica? Olha só, em Três Agoas, 22 graus também de mínima amanhã e 37 de máxima. Município de Paranaíba, 23 graus com 38 de máxima, mais calor que Três Agoas. Aparecido Taboado, 22 e 37 a temperatura máxima ao longo do dia. Município de Inocência, 20 graus de mínima e 35 de máxima. Já o município de Água Clara, 24 graus e 38 de máxima. Amanhã, não tem previsão de chuva para a região leste do estado. Eu volto com você, Rude. Música